E é esse? É o plantão do dia da igrejinha Que novinho Olha pros faixa preta da igrejinha em presente Me arrumo, me arrumo toda e vou lá pra igrejinha Me arrumo toda e vou lá pra igrejinha Aqui na igrejinha só tem mina safadona Oi toma, piroca, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ela quer me dar buceta que sabe que eu sou DJ Quer me dar buceta que sabe que eu sou DJ Eu vou comer todas vocês Eu vou comer todas vocês Eu vou comer Me arrumo toda, eu vou lá pra igreja Quer me dar buceta que sabe que eu sou DJ Eu vou comer todas vocês Eu vou comer todas vocês Vem, 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 Maria, dia, dia Vem, 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 Maria, vem, Maria, vem, Maria Fala pra eles assim ó DJ W.S.O. Da igrejinha, ó, fala pra eles assim, ó Manda pra elas assim, ó DJ WSO Da igrejinha